Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão E levaram Jesus consigo Assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventania muito forte E as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás Dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo E tu não te importas? Ele se levantou E ordenou ao vento e ao mar Silêncio Cala-te O vento cessou E houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação É isso aí Vem cá É isso aí Obrigado.